Escuta Muzica Ora când năsinti frustrariu e bo Ora când năsinti zularu e bo Ești-o dispoștea pădantul de alof Ora când năsinti erariu e bo Ora când năsinti zularu e bo Abă câte-a pui din lardul de dor Sau păbuburii dâng e bulof Țin cu nebăbar sau pădantul de alargă Cu lacrimi mă falam cum mai are Amiște-o nălută pămburii dă Apăzat din sipit Cuma buiștea pădantul de alof Ești-o năr 1 Pouco a pouco, passo a passo, mais um pouco Luta é luta, que não desiste, mais um pouco Não n'a consegui Se pudi avarsar, para não te larga Com lágrimas falando com a minha Amigna não muda, como pudi não Apesar de se vir, um bom mistério apenas no love És a minha número 1, 2, 3, até o infinito Número 1, 2, 3, até o infinito És a minha número 1, 2, 3, até o infinito Número 1, 2, 3, até o infinito Não ligo pela tua aparência, isso um dia acaba Depois dos 40, sem inteligências, nada Essa é a diferença entre tu e essas Que dependem da maquilhagem para ter beleza Usam roupas caras para terem importância Tu falas certo, não era certa, isso é elegância E essas belas, são baratas como uma tigela Olho para o céu e vejo tantas estrelas E ao meu lado tenho a mais brilhante delas Quando o desbulo no meu amor avança Pois as melhores coisas da vida são de graça Graça És a minha número 1, 2, 3, até o infinito Número 1, 2, 3, até o infinito És a minha número 1, 2, 3, até o infinito Número 1, 2, 3, até o infinito Tchau, tchau Tchau, tchau